Como descrito no site do Z-Shell, ou ZSH, Z-Shell é uma shell projetada para uso interativo, embora seja também uma poderosa linguagem de descriptação. O Z-Shell foi escrito por Paul Falstad e seus amigos quando ainda eram estudantes na Universidade de Princeton. Acho da hora esse sobrenome, Falstad, me lembra o Falstag do Tor. Paul Noman tem mais o Z-Shell e hoje é mantido por Peter Stephenson. A Z-Shell está sob uma licença no estilo BSD. Muitos dos recursos úteis da BASH, da KSH, o Corn Shell, e do TCSH foram incorporados ao Z-Shell e muitos dos recursos originais dessas shells foram diretamente adicionadas a ela. A Z-Shell em muitos se assemelha a Corn Shell de 1988, a BASH, e é bem parecido com a Born Shell em uso interativo. Levando em consideração a sua curva de aprendizado, se você estiver muito acostumado a BASH e se preocupa em questão de ficar tendo que aprender a lidar com a Z-Shell, não se preocupe. 99% de tudo o que você faz na BASH funciona perfeitamente da mesma forma da Z-Shell. Você não terá nenhuma dificuldade em utilizá-la e a sua compatibilidade com outras shells vem sendo adicionada gradativamente ao Z-Shell. Isso inclui aprimoramento de muitos tipos, tipo notavelmente no editor de linha de comando, opções para personalização do comportamento da shell, file name globing, recursos para fazer os usuários da Z-Shell se sentirem mais em casa quando utilizá-la e recursos extras desenhados da TCSH. A Z-Shell está entre as mais poderosas shells disponíveis livremente. Quando houve aquele caso da Shellshock em 2014, a Z-Shell não foi afetada. Aliás, na época, uma das opções de segurança sugeridas pela WhiteHat Security em seu site, que é uma das empresas líderes em segurança digital, foi de substituir a BASH pela Z-Shell. Z-Shell é considerada uma shell muito moderna de acordo com o site Linux.com. Lembrando, links na descrição. A Z-Shell possui uma interface de linha de comando avançada, edição de linha adaptável às suas necessidades, combinação de file name poderosa, forte para programação e suporte para a maioria dos recursos comuns do Unix. A distribuição GRML, que é uma distribuição LiveCD baseada no Debian, focada em recuperação de arquivos e que é financiada por algumas empresas, é dada como Linux para os amantes da Z-Shell. A distribuição eLive utiliza a Z-Shell também como sua shell padrão. Outros lugares interessantes que eu fiquei sabendo do uso da Z-Shell foi no caso da empresa Red Hat Inc. E na própria Linux Foundation. A Z-Shell está se tornando a shell favorita de muitos desenvolvedores ao redor do mundo. Está disponível também para FreeBSD, macOS, HP Ux, iX, OpenBSD, NetBSD, OpenIndiana e Solaris. Além de versões mais antigas do Unix também. Isso tudo graças a flexibilidade do GNU Autoconf, que substituiu o antigo BuildZSH, dando créditos a quem merece. O GNU Autoconf é melhor que o BuildZSH ou BuildZShell na parte de implementação. Logo, o BuildZSH foi substituído pelo Autoconf do GNU. Eu pretendo falar também sobre a FreeShell, mas deixa isso para uma próxima ocasião. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam uso também da Z-Shell. Vejam os recursos que ela tem, vejam como ela é bela, linda. Podem aguardar mais vídeos aqui sobre o assunto. Se curtiram, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixem seus comentários aqui. Comentários que contribuam, tá galera? E é isso, um abraço e falou! Tchau, tchau!